Ele é bom, ele levantou, fechado na boca do gol, cabeçada do Líger, chacoalhou, gol do Fortaleza, apagão geral da defesa do Goiás, ninguém saiu do chão, ninguém subiu, o Líger chegou nas costas do Alex Silva, que saiu só um pouquinho do chão, cabeceou pro canto esquerdo, baixo do goleiro Marcelo Fangel, que nem se mexeu, nem se mexeu, ficou paradinho igual cachorro em canoa, abre o placar, o time do Fortaleza complica ainda mais a situação do Goiás, Líger, camisa número santo e quatro, um minuto do segundo tempo, faz a festa torcida tricolor cearense no castelão, Líger, agora a Fortaleza, um, Goiás zero, e a galera cearense vibrou, a bola entrou, a rede chacoalhou pra felicidade do Galdêncio, a Fortaleza, um, Goiás zero. Chacoalhou, 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 gol do Fortaleza, Gustavo, ex-Goiás aos 18 do segundo tempo, Cobrança de escantanho do Edinho lá na esquerda, levantou no segundo pau, subiu muito, subiu bem, como subiu, o Gustavo testou pra baixo, como manda o figurino saindo para o abraço. Comemora muito o Gustavo, camisa número santo e nove, o chacoalhador, o matador do time do Fortaleza. Aqui com a camisa do Goiás, ele não fazia não, mas lá no Fortaleza ele está uma verdadeira faca de açougueiro, Gustavo, Gustavo, aos 18 do segundo tempo, amplia para o tricolor cearense. Agora Fortaleza, dois, Goiás zero, e a galera tricolor vibrou, a bola entrou, a rede chacoalhou. Um do 44 minutos e cinquenta, chega o time do Fortaleza e pode marcar mais um, e chacoalhou. Gol do Fortaleza, todo, 45 no último minuto do jogo, 45, a bola pelo setor de ponta direita, chegou o time do Fortaleza, A bola rolada, sobrou na meia lua da grande área, bate ao escolha, no canto, Dodô, mandou no canto esquerdo o goleiro Marcelo Rangel, que ficou sem ação. A bola na meia lua de primeira, pé direito na bola, Dodô, no canto mais, o esquerdo saiu para a galera, vibra muito, Dodô, camisa número 110, 45. Esgotado o tempo regulamentar, no apagar das luzes, no fechar das cortinas, o Fortaleza marca mais um, Dodô, agora Fortaleza três, Goiás zero, e a galera tricolor vibrou, a bola entrou, a rede chacoalhou.